E aí, tudo bom? Aqui é o Bruno e hoje estou aqui para passar para vocês três dicas de viagem, você que quer viajar pelo mundo, seja na Europa, América do Sul, não importa o destino, eu vou trazer para vocês uma sequência de vídeos. Eu tenho recebido várias perguntas, até por e-mail, pelos comentários, teve os vídeos que eu comentei falando que minhas viagens que eu fiz pela América do Sul, viagens que eu fiz pelo Brasil e eu até comentei de algumas viagens baratas, teve por sinal agora há pouco tempo a viagem para Porto e aí me perguntaram também sobre custos, quanto eu gastei, o que eu acho sobre viagens de treino. Então até aproveitando o vídeo que eu falei sobre viajar pela Rainer, eu vou trazer uma sequência de vídeos com dicas, tá? Então vai ter uma sequência boa para vocês viajantes, vocês que estão afim de curtir as viagens pelo mundo, de ser mochileiro, não importa, e você quer economizar, quer ter uma alternativa barata. Então eu vou passar três dicas rápidas e fáceis para vocês viajantes aí que estão afim de curtir a vida. Bom, a dica número um é simplesmente você escolher bem o seu destino de acordo com o seu estilo de vida e o que você está buscando. Se você vai ser mochileiro, se você quer estar indo com a sua família, quer ter mais luxo, então escolher o destino é primordial. Por quê? Primeiro porque a moeda varia, né? Se você for para a Inglaterra, vai pagar em Libra, imagina só, Libra está bem alta. Se for para alguns lugares que é Euro, o Euro está alto, Estados Unidos, dólar, enfim. Se for para a América do Sul, é meio mais barato, você paga em peso, né? Normalmente vai ter um custo menor, está mais próximo, é mais tranquilo. Agora, claro, se você quer fazer essa viagem para a Europa, as pessoas estão vindo aqui para Portugal, querem conhecer, tem gente que manda, eu vou passar férias de um mês, o que você acha que eu consigo fazer de forma barata, o que você acha que eu consigo fazer de acordo com esse destino. Então, vamos entender o seguinte, pensa no local, quantas pessoas estão vindo, quantos dias você pretende passar em cada um dos lugares, se você vai ficar em hostel, se você vai ficar em hotel, depende muito do seu estilo de vida, aquilo que você quer, forma como você está acostumado a viajar e o que você quer talvez para esse momento, para você curtir essa viagem. Então, dica número um, escolhendo o local, escolha de acordo com a sua necessidade, tempo, tempo que você vai passar, número de pessoas, estilo também de vida, coisa que você está acostumado a fazer. Justamente a segunda dica quanto ao seu estilo de vida e gastos que você está acostumado. Vamos pensar o seguinte, digamos que você quer ficar só em hostel e você também pode dizer, nossa, eu gosto de comprar no supermercado, gosto de comer lanche, tudo isso vai fazer como se você gaste menos. O gasto para a sua viagem vai ser menor. Então, claro, se você quiser só ir em restaurantes caros, fica um pouco complicado, mas se você tem dinheiro para isso, se você está se procurando para isso, não tem problema. Mas vamos pensar aqui, tentar pensar uma forma de economizar, de você ter uma viagem no coaching, uma viagem mais barata, tá? Uma dica legal que muitas pessoas fazem, às vezes levar algum tipo de comida, levar algumas coisas de própria casa ou passar no supermercado e fazer uma compra, às vezes que é o penudo, às vezes bolacha, salgadinhos. Claro, algo que seja saudável, que você também não vai se entupir, mas está lembrando o seguinte, às vezes a pessoa está passando o final de semana, está passando cinco dias, está passando um mês e ela não liga de talvez comer um pouquinho, sair um pouquinho da dieta dela e comer algum tipo de besteira, algum tipo de lanche. Tem muita gente que fala, acaba comendo um McDonald's, acaba comendo em alguns lugares, que às vezes é mais barato do que certos restaurantes, Paris, enfim, tem várias cidades que são mais caras e se você tiver uma alternativa assim, vai economizar bastante e vai deixar mais barato a sua viagem. E ir até o mercado, comprando comida, se você tiver um lugar que tenha como você preparar comida, melhor ainda, se você alugar uma casa para a temporada, vai facilitar para caramba os seus gastos de alimentação. De acordo com o seu estilo de vida, as coisas que você vai querer fazer, se você for viajar, entrar em muitos museus, se você for viajar, visitar muitos locais, tudo isso vai levar aos gastos também. Muitas pessoas optam às vezes por andar, por explorar as ruas, tem várias dicas na internet a respeito disso. E essa dica que eu quero passar, que você pode conhecer em um, dois, três, quatro dias, uma cidade andando, explorando essa região da cidade central, talvez. Uma dica que eu fiz em Porto, eu quis explorar, dessa vez em Porto, realmente o centro ali. Então, nesses poucos dias, no centro, no mesmo local, caminhando, andando, entrando nas belinhas, nas ruas, conhecendo os locais turísticos. E isso faz com que você tenha uma experiência diferente, com que você explore melhor o local e gaste menos também. Agora, a terceira e última dica, a mais importante, a dica de ouro aqui. É você separar o dinheiro de acordo com o número de dias que você vai ficar. Essa é uma sacada minha, que eu fiz durante toda a minha vida, que eu sempre fiz. Eu fiz viagens na América do Sul, Buenos Aires, Buenos Aires, Punta do Leste, Colônia, certamente, então, Uruguai, Argentina, fiz cruzeiro, fiz também viagens pelo Brasil, várias cidades. Então, o que eu fazia normalmente? É o que você vai fazer, você vai pegar o quanto você conseguiu juntar de dinheiro, digamos que você conseguiu viajar para, por exemplo, para Buenos Aires. Você separou mil pesos, tá? Então, você tem mil pesos e você vai ficar dez dias. O que você faz é colocar cem pesos para cada dia. Então, você vai se organizar para gastar esse limite. Se você bater os cem pesos do dia, acabou, você não gasta mais. Isso para que você não saia da sua organização. Então, no outro dia é a mesma coisa, você tem mais cem pesos separadinho ali. Então, é cem para cada dia, ou duzentos para cada dia, trezentos para cada dia, você escolhe. Junta o valor X e divide pelo número de dias que você vai ficar na sua viagem. Assim, você se organiza melhor, você não sai dentro do programado. E a dica é você não usar o cartão de crédito. Eu, normalmente, levo o cartão de crédito para emergências, normalmente para algum tipo de utilização que não dê para fazer por dinheiro, mas eu prefiro não utilizar o cartão. Fica somente ali para emergências mesmo, ou para uma necessidade extrema, obrigatória. Porém, eu não uso ele. Para que você não volte, imagina, você quer descansar, volta de viagem com dívida. Isso não é legal. Então, voltar com o cartão ali, coisas para pagar, somente, no último caso, eu gosto de separar o dinheiro ali, somente por dias. E o que sobrar, depois você pode desvaldar, pode comprar. Uma das viagens que a gente fez para Buenos Aires, na sobra que a gente teve dos dias, no final, a gente utilizou para comprar no Dutch Free, utilizou para comprar, gastar. Então, você pode fazer isso também para presentes. Aí, acaba sendo divertido, você se organiza, não sai do combinado, não sai da sua organização e volta tranquilo, bem tranquilo, só curtindo a viagem e sem nenhuma preocupação. Esse é o meu método, essa é a minha dica número 3. Espero que você tenha curtido, que ajude você, que te oriente em viagens que você pretende fazer para você se organizar. Seja em qualquer parte do mundo, funciona super bem. Lembre-se sempre, eu sempre falo, você consegue viajar com pouco? Sim, consegue. Eu consegui por diversas vezes viajar com pouco, me organizar sem utilizar cartão de crédito. Você consegue sim, você está planejando a viagem, suas férias em poucos dias, um mês, não importa. É uma dica bacana. Eu vou trazer outros vídeos, vou trazer mais vídeos com dicas, com ideias que você pode utilizar para as suas viagens, para poder se planejar. Espero que ajude vocês. Ok, se você gostou do vídeo, então se inscreve no canal. Está aqui pelo primeiro, se inscreve. Se curtir mais vídeos, receber em primeira mão no seu e-mail. Se você gostou de verdade, gostou muito, então deixa seu like, compartilha o vídeo. Você pode fazer o seguinte, curta, deixa seu like e também mande para os seus amigos. Compartilha o vídeo para eles poderem curtir também e ajudar eles nas viagens. Até o próximo vídeo, estou aqui. Deixe seu comentário, gente, o que você achou? Se tem alguma estratégia diferente? Como você faz para economizar nas viagens? Se organizar para a sua viagem? Escreve aqui no comentário, ok? Até o próximo vídeo, estou aqui. Até mais e... Tchau, tchau!